O Rio de Janeiro apresentou Rio Internacional. No Rio de Janeiro, 11 horas, 26 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, 5 de julho de 2018. E hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o Dia da Ecologia. Estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Betran Rio prorroga prazo de vistorias para veículos com placas de final 0 e 1. Tribunal de Justiça derruba o novo piso de enfermagem no Rio. Câmara dos Deputados discute marco regulatório para transporte de cargas. Comitê da crise será mantido para monitorar fake news nas eleições. A Arábia Saudita começa a emitir carteira de motorista para mulheres. E a ONU pede restrição de sacolas plásticas para evitar a contaminação de oceanos. Grande Jornal Rio Notícias. A Corregedoria de Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira, quatro pessoas em flagrante por corrupção ativa, corrupção passiva e porte ilegal de arma de fogo. Entre os presos estão dois agentes da instituição que não tiveram o nome divulgado. Segundo os policiais, dois homens foram abordados pelos agentes na BR-493, em Sapucaia, levando uma carga de caixas de sabão em pó falsificado. Para não serem presos, eles ofereceram 20 mil reais em dinheiro aos policiais civis, combinando a troca de dinheiro em frente a um hotel em Três Rios. No momento da entrega, todos foram capturados em flagrante por agentes da Corregedoria. Os servidores também vão responder disciplinarmente e podem ser demitidos da instituição. E o veículo leve sob trilhos do Rio de Janeiro completa dois anos com um milhão de quilômetros rodados. Há um ano, 35 mil pessoas andavam de VLT diariamente. E hoje, o número é de aproximadamente 65 mil. Nesse período, 23 milhões de pessoas foram transportadas pelos trilhos do centro. A obra da linha 3 ficou parada por cinco meses, por causa de exigências legais com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM. E segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano da região, durante as escavações foram encontrados trilhos antigos que o IPAM estava analisando. A licença foi emitida há duas semanas e a construção retomada. O consórcio espera concluir o traçado até o final do ano de 2018. Devido à greve dos caminhoneiros e os problemas de abastecimento de combustível em todo o estado do Rio, os proprietários com finais de placa 0 e 1 vão ter até o dia 30 de junho para regularizar seus veículos. Aqueles com as placas terminando em 2 e 3 seguem com prazo até o dia 30 de junho. No segundo semestre, será a vez do resto da frota. Os veículos com placas com final 4 e 5 vão ser submetidos à vistoria até 31 de julho, seguidos pelos que terminam com 6 e 7, com prazo final 31 de agosto. Por fim, os automóveis cujas placas têm final 8 e 9 terão de ser vistoriados até o dia 29 de setembro. Antes de marcar a vistoria, o motorista terá que pagar o seguro DPVAT, débitos relativos a multas de trânsito e as taxas do serviço de vistoria. O desembargador Cláudio Brandão, do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, concedeu uma liminar considerando inconstitucional o novo piso de enfermeiros, técnicos e auxiliares da enfermagem. A ação foi movida pela Associação dos Hospitais aqui do Rio e o novo piso foi aprovado na Lerge, após os parlamentares derrubarem mês passado um veto do governador Luiz Fernando Pesão à emenda da deputada enfermeira Rejane. Essa emenda determinou que o piso dos enfermeiros fosse de R$ 3.044,78 por 30 horas semanais de trabalho, o que gerou um alvoroço na rede privada. A maioria das unidades particulares paga esse salário, mas por 44 horas semanais de trabalho. A associação afirmou que o novo piso iria quebrar algumas clínicas e hospitais. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Bruna Moura. Bruna Moura, quais são as novidades de Cultura e Lazer de hoje? A dupla Ana Vitória e o cantor Diogo Nogueira entraram no clima da Copa e lançaram músicas para embalar os brasileiros durante os jogos. A aposta do duo Ana Vitória, em parceria com os pagodeiros do Atitude 67, é a mais atual, a começar pelo título de Agora é Exa. Com 22 milhões de visualizações no YouTube, a música tem menções a Gabriel Jesus, Neymar e outros craques. Já a música Torcida Brasil, do Diogo Nogueira, traz os arranjos graves que podem até confundir os ouvidos desatentos entre a voz do cantor e do seu Jorge, que também participa da canção, mas a impressão se desfaz no grito de Ego, que marca o começo da letra. Daí por diante, Cláudio, jargões patrióticos conversam com gírias atuais em um climão de pista de dança, com direito a um momento de baile funk no refrão. E neste sábado, um aulão gratuito de beatboxing vai ser realizado na Praia do PP, na Barra da Tijuca, em frente ao número 930. A iniciativa é do criador do esporte, Moacir Lima, que vai comandar os participantes a partir das 8 horas da manhã. Os interessados devem fazer as inscrições no local antes do início da atividade. Já no dia seguinte, domingo, acontece o quarto encontro dos núcleos da Federação de Boxe de Praia, no Rio, no mesmo local, onde serão sorteadas cinco cortesias para aulas gratuitas de beatboxing que vão acontecer durante a semana. E neste domingo, também às 8 horas da manhã, acontece o lançamento do projeto Correndo por Eles, na Orla da Barra da Tijuca. O evento visa proporcionar a inclusão social de pessoas com deficiências intelectuais ou motoras e seus familiares em corridas de rua, a fim de promover a socialização, melhorar a autoestima, autoconfiança e bem-estar. Um dos responsáveis pelo projeto, Daniel Sandi, diz que a ação também tem o objetivo de conseguir 23 ciclos adaptados a partir da venda de camisetas promocionais. E para terminar, o Barra Blues Festival realiza a sua quarta edição a partir da próxima sexta-feira. Até domingo, o evento reúne música e gastronomia no Casa Shopping. No primeiro dia de festival, os shows no palco principal acontecem a partir de 6 horas da tarde. No palco principal, Indiana Blue, Whitestones e RJ Café são os principais convidados. Já nos outros dias, as atividades começam às 2 horas da tarde. No sábado, Terra Blues, Sérgio Diab, Ana Egito e Chayet Tílico comandam a festa. Já no domingo, State of Blues, For Blues, The Young Brothers Band e o multi-instrumentalista Fred Chico, conhecido como One Man Band, que toca gaita, violão, cajon e panderola simultaneamente e recordará um repertório que vai do rock ao blues. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto daqui a pouco com Ciência e Tecnologia. Até daqui a pouquinho, Bruna Moura. Até daqui a pouco, Bruna. Um juiz do trabalho do Rio de Janeiro determinou a suspensão do processo de venda das 5 distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras. A informação foi divulgada pela companhia na manhã desta terça-feira. Elas devem apresentar, no prazo de 90 dias, um estudo sobre impactos da privatização nos contratos de trabalho. A venda da distribuidora havia sido liberada pelo Tribunal de Contas da União no último dia 30. A decisão envolve a Amazonas Energia, Centrais Elétricas de Rondônia, Companhia Energética de Alagoas e a Companhia Energética do Piauí. A Eletrobras afirmou que vai analisar as medidas cabíveis e que vai manter o mercado informado sobre as próximas decisões. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, retirou da pauta de julgamentos da Corte prevista para esta quarta-feira uma ação que questiona a criação de quatro tribunais regionais federais. Em junho de 2013, o Congresso Nacional promulgou uma emenda constitucional, criando tribunais nos estados de Amazonas, Bahia, Minas Gerais e Paraná. Mas a Associação Nacional dos Procuradores Federais entrou com uma ação contra a emenda, argumentando que a proposta tinha origem em iniciativa popular, enquanto a Constituição prevê que a iniciativa cabe ao STF e aos tribunais superiores. O projeto de lei que a Câmara dos Deputados deve discutir nesta terça-feira estabelece um marco regulatório para o transporte rodoviário de cargas, incluindo a atividade dos caminhoneiros. A proposta foi uma das demandas apresentadas pela categoria para encerrar a paralisação em protesto ao aumento do diesel. A paralisação alcançou 11 dias e impactou o abastecimento de combustível e alimentos no país. O governo deu a greve por encerrada na última quinta-feira e, como parte do acordo com os caminhoneiros para pôr fim à paralisação, anunciou uma série de medidas, incluindo a redução no preço do litro do óleo diesel. O presidente Michel Temer também editou três medidas provisórias para atender a outras demandas dos grevistas. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que o comitê criado pelo governo para gerenciar a crise dos caminhoneiros será mantido para as eleições deste ano. Segundo Jungmann, a questão envolvendo a paralisação dos caminhoneiros e o desabastecimento no país caminha para os níveis de normalidade, mas o grupo passará a monitorar a disseminação de notícias falsas na internet. A decisão de manter o comitê foi tomada nesta segunda-feira e ele disse que o monitoramento padrão será feito na rede aberta, mas que, eventualmente, poderão ser feitos pedidos à justiça para monitorar indivíduos específicos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia. De volta, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Um grupo de cientistas norte-americano testou uma vacina experimental que foi capaz de ativar os anticorpos e eliminou dezenas de linhagens do vírus HIV em camundongos, porquinhos da Índia, inclusive macacos. Os resultados dos testes foram publicados na revista científica Nature Medicine. Para o diretor responsável do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, a vacina se baseia em calcanhar de Aquiles do vírus, isto é, um local vulnerável da estrutura do vírus. Com bons resultados, os pesquisadores anteciparam para o segundo semestre de 2019 um ensaio clínico em humanos com a nova imunologia. Já a desenvolvedora tecnológica iSpaceX adiou a sua leva de turistas para a Lua este ano, como havia anunciado previamente e, no mínimo, vai atrasar o projeto até meados de 2019. O novo calendário de voo ainda não foi publicado e também não foi comunicado às razões do atraso, embora aponte para problemas técnicos e as dúvidas que despertam o interesse do mercado nessas viagens. E falando agora sobre o Facebook, a rede social permitiu que cerca de 60 fabricantes de smartphones, como a Apple, Microsoft, Samsung e BlackBerry, tivesse acesso a grandes volumes de dados dos usuários. Já a empresa de Mark Zuckerberg nega e contraria a publicação. O nível de acesso dado às fabricantes poderia infringir a legislação que protege a privacidade dos Estados Unidos. O que o Facebook afirma é que acordos entre as marcas existiam, mas diz que foram feitos dentro do que permitia a regulamentação. E para finalizar, o Japão planeja lançar até o início dos Jogos Olímpicos de 2020 o seu sistema de condução autônomo de veículos. A ideia do país é otimizar os transportes durante o evento. Caso o procedimento aconteça, o objetivo é iniciar as vendas até 2022. A iniciativa está sendo conduzida por um conglomerado japonês, o Softbank Group, em conjunto com a General Motors. E fico aqui com as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,7697 para a compra, R$ 13,7709 para a venda. E o euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,400 para a compra e R$ 4,4021 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de maio medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de 1,38%. E a Bovespa opera em alta, de 0,23%. O Facebook e a Alphabet Inc, dona da Google, estão sendo processados pelo Estado de Washington, nos Estados Unidos, por descumprir uma lei eleitoral estadual. Em um comunicado, a Procuradoria de Washington anunciou que o Facebook e o Google falharam em manter informações obrigatórias sobre anúncios políticos do Estado de Washington em suas plataformas online desde 2013. Segundo a Procuradoria, as leis sobre financiamento de campanhas no Estado exigem que os anunciantes que vendem publicidade política mantenham informações sobre quem pagou pelo anúncio. Eles também precisam garantir que essa informação esteja disponível ao público. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, pediu na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos que seus membros suspendam a Venezuela do grupo e aumentem as sanções impostas contra o governo de Nicolás Maduro. Pompeo voltou a classificar de farsa as eleições do mês passado, em que Maduro foi reeleito presidente e disse que o governo já esgotou todas as opções para o diálogo. Mais cedo, os 20 ministros de Relações Exteriores presentes na reunião concordaram em incluir na agenda um tema relacionado com a crise na Venezuela. A Arábia Saudita emitiu carteiras de motorista para mulheres pela primeira vez em sua história. Dez sauditas receberam suas habilitações enquanto o país se prepara para suspender a lei que proíbe as pessoas do sexo feminino de dirigirem. Um comunicado transmitido pelo governo saudita informou que as dez mulheres que receberam os documentos já tinham habilitação em outros países como Estados Unidos, Reino Unido, Líbano e Canadá. Elas fizeram exames de direção breves e exame oftalmológico antes de receber as licenças do Departamento Geral de Trânsito da capital. O veto será retirado no dia 24 e muitas se preparam para exercer o direito conquistado fazendo cursos de direção. E a Organização das Nações Unidas pediu que sejam tomadas medidas contra o uso de sacolas plásticas como parte do desafio global para reduzir e acabar com a poluição dos oceanos, que aumenta a cada ano. O pedido destaca as medidas audazes assumidas nesse sentido por alguns países da América Latina. De acordo com dados divulgados pela entidade, calcula-se que a cada ano são consumidas 5 trilhões de sacolas de plástico no mundo. As sacolas de plástico são feitas, em sua maioria, de polietileno, um polímero derivado do petróleo que demora pelo menos 500 anos para ser decomposto. A luta contra as sacolas de plástico inclui as três cidades mais povoadas da região, a cidade do México, São Paulo e Buenos Aires. Ações da Petrobras sobem 6,93% no primeiro dia sem Pedro Parente. E a repórter Bruna Golarte tem mais informações. No primeiro pregão após a saída de Pedro Parente do comando da Petrobras, as ações da estatal abriram o dia com valorização de mais de 6%. Na sexta-feira, a renúncia de Pedro Parente havia derrubado os papéis da empresa, que se recuperou nesta segunda-feira. Às 10h20 da manhã, as ações preferenciais da Petrolífera na Bovespa registraram alta de 6,93%. Agora, sob o comando de Ivan Monteiro, diretor executivo da área financeira e de relacionamento com investidores, a estatal ajuda a elevar o índice da Bolsa Brasileira, que também, até às 10h20 da manhã, operava em alta de 1,5%, aos 78.447 pontos. A troca no comando da estatal acontece em meio a críticas à política de preços de combustíveis da empresa, que culminou na greve de caminhoneiros e petroleiros, causando uma séria crise de abastecimento por todo o país. Em ano eleitoral, o assunto também virou pauta entre os presidenciáveis. Três dos quatro pré-candidatos mais bem colocados na última pesquisa de intenção de voto CNT-MDA, divulgada em maio, comentaram a troca de comando na estatal. Presidenciável pelo PDT, Ciro Gomes criticou a gestão de Pedro Parente. Para ele, o ex-presidente da Petrobras colocava o interesse do mercado acima do interesse nacional. No meio de uma crise extraordinariamente grave, como a que nós vivemos recentemente, pela greve dos caminhoneiros e a greve dos petroleiros, e o desabastecimento que mexeu com a vida de todo mundo, o cidadão ainda tem um desplante, um disputor de aumentar a gasolina em quase 1%, apenas um dia, no meio da crise. Essa falta de respeito é a política do PSDB. É a política que quer valorizar o financismo, que quer valorizar a especulação financeira, em detrimento, seja de qual interesse for, especialmente do interesse popular e do interesse nacional brasileiro. Ex-ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, Ciro Gomes também disse que, caso eleito, trocará a política de preços da estatal. É preciso exigir que a política de preços que ele impõe seja trocada. E ela não pode ser trocada por nada de demagogia. Apenas o seguinte, hoje eles estão transferindo o preço do bairro de petróleo da especulação estrangeira para dentro do Brasil, quando o custo da Petrobras é muitas vezes menor do que o custo do petróleo lá fora. Pré-candidato pelo PSDB, Geraldo Alckmin disse no Twitter que é preciso preservar os avanços alcançados pela gestão de parente na empresa. Abre aspas. O importante, nesse momento, é não desperdiçar o trabalho de recuperação da Petrobras. Fecha aspas. Também no Twitter, Marina Silva, da rede, escreveu que, abre aspas, apesar de ter feito uma gestão bem avaliada pelo mercado, fecha aspas, faltou sensibilidade a Pedro Parente, abre aspas, ao repassar o aumento do preço do combustível direto ao consumidor. Fecha aspas. Jair Bolsonaro, do PSL, foi o único a não se posicionar a respeito do assunto. Reportagem Bruna Goulart. E o mercado financeiro prevê uma alta na inflação para 2018. Mais informações com o repórter Marquesan Araújo. A previsão é de inflação mais alta para 2018. Essa é a avaliação dos analistas do mercado financeiro que elevaram a expectativa para o indicador. A análise consta no boletim Focus, relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Na semana passada, o mercado estimava uma inflação de 3,60% para este ano. Já na última semana, a expectativa para a taxa atingiu 3,65%. Apesar do resultado do último balanço, o percentual estimado continua abaixo de 4,5%, meta para a inflação que precisa ser perseguida pelo Banco Central. Além disso, o resultado está dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema, entre 3% e 6%. Para 2019, a expectativa dos analistas também é de alta para a inflação. A estimativa subiu de 4% para 4,01%. A meta central é de 4,25%, enquanto o intervalo de tolerância do sistema vai de 2,75% a 5,75%. Em relação ao produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, os economistas reduziram a previsão de crescimento de 2,37% para 2,18%. O resultado representa a quinta queda consecutiva do indicador. Já a taxa básica de juros da economia, a Selic, continua estimada em 6,5% ao ano. Os analistas acreditam que a taxa permaneça no atual patamar até o fechamento deste ano. Para o fim do ano que vem, a estimativa para a Selic ainda está em 8% ao ano. Reportagem Marquesan Araújo. TSE aprova alterações para aprimorar a resolução que disciplina a criação e extinção de partidos. E o repórter Storne Jr. tem mais detalhes. O Tribunal Superior Eleitoral TSE aprovou alterações que aprimoram a resolução de nº 23.465 de 2015. A norma disciplina a criação, a organização, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos. Uma das principais mudanças refere-se ao artigo 39, que trata do prazo de vigência das comissões provisórias. Foi fixado em 180 dias o prazo de validade dessas comissões, órgãos provisórios das legendas, salvo se o estatuto partidário estabelecer prazo inferior. A medida é considerada como um meio de ampliar a democracia interna nas agremiações. O novo prazo, contudo, entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, em observância ao princípio da segurança jurídica e de modo a permitir que os partidos políticos tenham um tempo razoável após a conclusão das eleições gerais de 2018 para organizar o processo de constituição dos órgãos definitivos. As comissões provisórias são representações temporárias dos partidos, até que eventualmente haja a constituição regular de um dos diretórios efetivamente constituídos, de forma democrática e seguindo as regras do estatuto partidário, promover as convenções para a escolha de candidatos. Entretanto, como usualmente ocorre em muitos municípios e até em estados, os diretórios não existem, razão pela qual as comissões provisórias acabam assumindo o papel de promover as convenções. Reportagem Store de Júnior. Refis das micro e pequenas empresas é oportunidade para micro e pequenos empresários goianos quitarem suas dívidas. Mais detalhes com o repórter Paulo Henrique Gomes. Micro e pequenos empresários goianos têm até o dia 9 de julho para aderir ao refinanciamento de seus débitos. Promulgado no início de abril, o programa que institui o Refis para empreendimentos inclusos no Simples Nacional oferece melhores condições para o pagamento de débitos vencidos até novembro de 2017. Segundo a Receita Federal, apenas no estado de Goiás, mais de 48 mil empreendimentos que fazem parte do Simples Nacional, regime simplificado de tributação, estavam inadimplentes no estado até fevereiro deste ano. Os débitos somavam mais de R$ 1 bilhão. Segundo o gerente da Regional do Entorno do Distrito Federal, do SEBRAE de Goiás, Masashi Hiroshima, por oferecer o parcelamento dos débitos em até 15 anos, o Refis oferece boas condições para micro e pequenos empresários colocarem sua situação em dia. O Refis abrange débitos vencidos até novembro de 2017 e exige pagamento de, no mínimo, 5% do valor da dívida total em até cinco parcelas mensais e sucessivas. O restante poderá ser quitado em até 175 parcelas, com redução de 50% dos juros, 25% das multas e 100% dos encargos legais. Os descontos são maiores conforme a diminuição do número de parcelas. O valor mínimo das parcelas para micro e pequenas empresas é de R$ 300,00. Para o senador Ronaldo Caiado, do DEM Goiano, sem o Refis, as micro e pequenas empresas ficariam praticamente inviabilizadas de manter suas atividades. Nós tivemos refis para as grandes empresas. As pequenas empresas sofreram até mais do que as grandes empresas. As pequenas e micro empresas, elas ficaram quase que inviabilizadas. Foram as que mais abriram oportunidade de emprego. Segundo o SEBRAE, mais de 600 mil micros e pequenas empresas de todo o país possuem débitos com a Receita Federal, que somam mais de R$ 20 bilhões. Portanto, os micro e pequenos empresários que aderirem ao Refis terão redução nos juros e na multa pelo não pagamento dos impostos, além de extensão do prazo para quitar a dívida. Você, micro e pequeno empresário de Goiás, lembre-se, essa é uma excelente oportunidade para quitar seus débitos. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, clubes cariocas conhecem seus adversários na Libertadores e na Sul-Americana. Contem tudo pra gente. Isso mesmo, meu caro Claudio Soares, Vânia Barbosa, Mirosmar Salles, ouvinte, todos, bom dia. Olá, ouvintes, olá, amigos aqui da mesa. Vamos falar desse sorteio da Libertadores e Sul-Americana. Sim, os dois principais torneios do nosso continente já definiram os confrontos, no caso da Libertadores das oitavas de final e também da Sul-Americana na segunda fase, que possui 32 equipes. Vamos então especificar os clubes cariocas, que é a nossa especialidade aqui no Grande Jornal, começando pelo Flamengo. O Flamengo, infelizmente, não conseguiu escapar de um confronto brasileiro. Vai ter que encarar logo o Cruzeiro, os jogos vão acontecer em agosto, o primeiro jogo é no Maracanã, já que o Flamengo terminou na segunda posição, e o outro jogo no Mineirão, repetindo o cronograma da final da Copa do Brasil, que foi vencida pelos mineiros em 2003 e 2017 da mesma maneira. O que espera esse confronto em Mirosmar? Muito equilíbrio, o Cruzeiro foi muito bem na fase de grupos, ganhou do Vasco no Rio de Janeiro, já tem uma experiência de jogar no Rio na Libertadores desse ano. E o Flamengo, o que dificulta, é porque ele passou no grupo dele e tudo, mas só ganhou do Emelec, né? Exato, os dois jogos. E também, Mirosmar, você falou agora, eu mandei a questão do favoritismo, mas também tem que levar em consideração que de junho pra cá, muita coisa pode mudar. E é agosto a partida, até. Os jogos vão acontecer em agosto. De 8h29. É, 8h29, os horários ainda não foram divulgados pela Comebol, mas ainda assim, requer muita atenção o como os clubes vão se movimentar nesse período de pausa durante a Copa do Mundo. Falando rapidamente dos outros confrontos entre brasileiros na Libertadores, teremos também Independiente e Santos, Estudiantes e Grêmio, Colo-Colo e Corinthians, Cerro Portenho e Palmeiras. Esses são os confrontos envolvendo brasileiros. As outras partidas têm o Clássico Argentino, entre Racing e River Plate, e Boca Juniors e Libertar. Podemos dizer que... Além do Atlético de Tucumã e Atlético Nacional de Júnior. Isso, isso mesmo. Acabei pulando aqui, já foi aqui na minha... Bem lembrado, Mirosmar. Podemos dizer que os dois clássicos brasileiros, né? Dois clássicos Racing e River Plate e Flamengo Cruzeiro são os principais confrontos nessas etálias de final, né? Correto. E também é até interessante o confronto entre Estudiantes e Grêmio, porque o Estudiantes, mesmo lutando com aquela força toda, é um time argentino que gosta e sabe jogar Libertadores. Então, é perigoso pro Grêmio até. Com certeza. Agora vamos abordar a Copa Sul-Americana, já que temos Vasco, Botafogo e Fluminense interessados nessa competição. O Vasco que entra nessa fase, já que ficou na terceira posição no seu grupo na Libertadores, e vai ter logo pela frente a Lenca Deportiva Universitária, a LDU, tão conhecida aqui entre nós cariocas, principalmente a torcida do Fluminense, já que a LDU ganhou uma Sul-Americana diante do Fluminense em 2009, e ganhou a Libertadores em 2008. O primeiro jogo vai ser lá em Quito, e o segundo aqui no Rio. O Botafogo vai ter um confronto contra o Nacional do Paraguai. Esse a gente desconhece, como está... A gente desconhece como dá a situação da equipe deles no campeonato local. O primeiro jogo... Ele vai recontar um ex-jogador do clube, o Salgueiro. Sim, sim. O primeiro jogo é lá no Paraguai, e o segundo aqui no Rio. O Fluminense é que vai decidir o jogo a sua vida, a competição fora de casa. O Fluminense vai pegar o defensor do Uruguai, o primeiro jogo vai ser no Maracanã, e o jogo de volta lá no Uruguai. De fato, dessas três equipes, eu acho que o Vasco é que tem um confronto mais indigesto, né? Eu acho que nenhum dos confrontos são fáceis. Mas tem outro detalhe também. O Fluminense e o Botafogo caiu no mesmo lado do sorteio. Pode se cruzar em uma semifinal, se der tudo certo. E o Vasco só enfrenta o Fluminense ou o Botafogo numa final. Aliás, falando em confronto entre brasileiros, o Botafogo já pode ter um brasileiro já na próxima fase, já que o Bahia enfrenta o Serro nessa próxima fase, já nas oitavas de final. Se as duas equipes passarem, vamos ter o Botafogo e Bahia já na próxima fase da Sul-Americana. Olha, confronto nacional então. Sim, então teremos essa particularidade. Falando entre os outros brasileiros, eu já falei que do Bahia, que vai enfrentar o Serro do Uruguai, o Atlético Paranaense encara o Penharol. O São Paulo faz o confronto argentino com o Colom da Argentina. Teremos também o confronto entre, acho que eu falei todos os brasileiros, né? São Paulo, Vasco e Botafogo são seis, né? Vamos lá então. LDU e Vasco, um. Nacional e Botafogo, dois. Bahia e Serro do Uruguai, três. Atlético-Penharol, quatro. São Paulo e Colom, cinco. E o sexto confronto, se não me falem, é o Fluminense, Fluminense e defensor. Então eu falei certinho, pensei que tinha faltado um brasileiro nessa história. Pior que não, tá correto, aos seis aí. Sim, agora falei do Fluminense, que vai decidir a sua vida fora de casa. Fora de casa, o Fluminense, podemos dizer, que ajudou o Paranaclube, já que o Fluminense acabou sendo derrotado pela equipe paranaense, pelo placar de 2x1, lá no estádio do Orival de Brito ontem, na partida que completou a nona rodada do Brasileirão. Os gols da equipe paranista foram marcados pelo Thiago Santos e pelo Guilherme Biteco, e o Pablo Diego descontou para o Fluminense. E esse resultado impede do Fluminense se encostar no Flamengo, que é o seu próximo adversário. E caiu no dia da tabela. Sim, e vai pegar logo o Flamengo, já na próxima quinta-feira, às 8 da noite, lá em Brasília. Pois é, o Fluminense, se ganhasse, ia ficar em segundo lugar com três pontos de diferença para o Flamengo. E poderia ganhar do Flamengo no meio de semana e assumir a liderança. Com o resultado, com a derrota, caiu para nono lugar. Olha o que um despencou na tabela. E vai tentar ganhar para tentar pelo menos voltar ao sexto lugar, ficar ali no grupo da Libertadores. Com certeza. Vamos aguardar a rodada que começa na noite de hoje com o jogo entre São Paulo e Internacional. Os cariocas vão entrar em campo na quarta-feira. Temos Botafogo e Ceará, o Cruzeiro e o Frente Plástico e o Clássico Fla-Flu. Na quinta-feira, isso. Exatamente. Isso tudo vai ser assunto para amanhã, né, Mirosmar? Sim. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Detran Rio prorroga prazo de vistorias para veículos com placas de final 0 e 1. Tribunal de Justiça derrubou o novo piso de enfermagem no Rio. Câmara dos Deputados discute marco regulatório para transporte de cargas. Comitê da crise será mantido para monitorar fake news nas eleições. A Arábia Saudita começa a emitir carteira de motorista para mulheres. E a ONU pede restrição de sacolas plásticas para evitar contaminação de oceanos. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Bruna Goulart. Marquesa Araújo. Estorne Júnior. Paulo Henrique Gomes. Emílio Osmar Salles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, programa Analisando os Fatos.